Na semana passada, Joyce Stella apresentou a alternativa do uso de adesivos para decorar banheiros. Hoje, ela vai ser ainda mais específica, mostrando imagens de vasos sanitários adesivados que proporcionam uma cara descolada a projetos comerciais e são capazes de trazer um ar lúdico para o público infantil. Confira! Oi Lu, oi Marcelo. Há alguns anos, os vasos sanitários de caixa acoplada passaram a ser os queridinhos da vez. Pela necessidade e facilidade na manutenção sem quebrar a parede com descargas embutidas. Então, podíamos pensar em adesivar as caixas acopladas para deixar o ambiente mais lúdico e dar uma função decorativa para essa peça sanitária. Isso se aplica bem para banheiros de bares ou banheiros de crianças também. Veja algumas ideias que pesquisei na internet para lhe inspirar. Espero que tenham gostado das dicas. Eu sou Joyce Estela, arquiteta, e vou ficando por aqui. Agora aproveite as dicas e truques e transforme seu ambiente. Dicas e truques. Oferecimento Natal Press. Comunicação visual. Tirol e Shopping via direta. Bacana, Joyce. É sempre bom lembrar. Precisou de adesivos? Procure a Natal Press. Chegou a hora do Toque Retoque. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, o Toque Retoque é um quadro apresentado pela arquiteta Mônica Luizzi, que visita um telespectador, elabora um projeto para algum ambiente de sua casa, e ao final fornece maquetes eletrônicas com resultado bem próximo da realidade. Para participar, é só mandar um e-mail para este endereço que está aparecendo aí na tela e aguardar nosso contato. Mas que fique claro, o que as pessoas ganham é apenas o projeto de arquitetura de interiores. O Casa Design não se responsabiliza pela execução da obra. Se o telespectador quiser fazer, vai ter que arcar com recursos próprios. É isso aí. E quem escreveu para a gente foi Harrison. Mônica esteve na casa dele, elaborou a proposta e já está com as imagens prontas. Vamos conferir? Olá pessoal, hoje estamos aqui com Harrison, nosso telespectador, que nos enviou o e-mail pedindo para dar um toque retoque na cozinha dele. E hoje vamos apresentar as imagens. E aí Harrison, vamos ver? Bora sim. Vamos sim. Então Harrison, essa é a sua cozinha. Bacana esse detalhe aqui de madeira, ficou bem moderno. É um biombo, no lugar daquela meia parede que tinha aqui, dividindo a cozinha da área de serviço, com traços retos, realmente ele ficou bem moderninho. Aqui na bancada, coloquei o cooktop, o forno de embutir, a cuba com a torneira. Aqui na parede da bancada, apliquei por cima do revestimento, uma massa de tecno-cimento, que dá esse efeito aqui, parece um mármore. Aí, esses partos aqui, é o tamar também? Isso, exatamente. Aqui nesta área aqui, que está dividindo a sala da cozinha, eu adicionei uma mesa alta, que dá para você fazer refeição rápida nela. Tem espaço para duas banquetas. E ainda tem armário na área inferior e armário na área superior, que ele estaria suspenso, fixado ao teto. Aqui, outra visão da cozinha. Aqui você pode ver que, embaixo do armário superior, também tem iluminação. Aqui é uma imagem olhando da área de serviço para dentro da cozinha. Em cima da bancada da cozinha, coloquei uns utensílios suspensos também. E, no armário de cima, coloquei o depurador e embuti o forno micro-ondas, um local para colocar vinhos e equipamentos em geral. Na outra extremidade, ficou o local da geladeira. Dá para colocar uma geladeira de 400 litros aqui. Gostou? Gostei, sim, muito. E, nesta parede aqui, da área de serviço, eu revesti ela toda com um laminado PVC, que imita o madeirado, que é o mesmo revestimento de toda essa madeira aqui. Então, dá uma ideia de como se você tivesse painel de madeira na parede toda, mas, na verdade, é só um laminado. Isso aqui é um laminado? Exatamente. É um revestimento sobre a madeira. Tem essa vista aqui, que eu fiz, para você ter uma ideia da visão da sala para dentro da cozinha. E uma sugestão também, já que a gente está utilizando na parede interna da cozinha esse laminado, de repente você poderia vir, contornar e pegar só essa paredezinha pequena por trás do sofá, que vai dar um charme aqui. De repente você pode botar um quadro, uma escultura, foto de vocês. E aí, Harrison, vamos executar? Vamos, sim. Pois bem, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu sou Mônica Aloysia, arquiteta, e aguardo o seu e-mail para darmos um toque e retoque no seu ambiente. Mônica, a cozinha ficou ótima, não foi, Lu? Ela está mestre em fazer mágica, né, Marcelo? Porque são cozinhas minúsculas e o resultado sempre é maravilhoso, né? Sempre fantástico. Com certeza. Participe você também do toque e retoque. É só mandar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aí na tela e aguardar o nosso contato. Agora vamos ficar por dentro das novidades na Agenda Casa Design, com a apresentação de Ingrid Bilhante. Olá, Ingrid. Olá, Lu. Olá, Marcelo. Hoje é dia dos primos, então eu mando um beijão a todos os meus primos, em especial a Mariana. E vamos à nossa Agenda Casa Design. No dia 30 de setembro, ocorrerá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo um minicurso sobre a Elaboração de Registro de Responsabilidade Técnica, o RRT, com a arquiteta Lilian Brito. Inscrições através do telefone 2010-26-14 e no dia cada pessoa tem que levar uma lata de leite para a doação. Renexpo é uma das feiras mais importantes no domínio de energias renováveis e eficiência energética na construção. A feira, que ocorrerá na Alemanha, começará no dia 1º e terá seu término no dia 4 de outubro. A terceira edição de Arquitetura Filme Fest Lisboa mostra a Internacional de Filmes, Documentais, Experimentais e de Ficção sobre Arquitetura. Acontece no dia 1º e terá seu término no dia 4 de outubro, com o tema Welcome to the Future. Quero parabenizar todas as secretárias pelo seu dia, que será dia 30 de setembro. Parabéns! Eu, Ingrid Brilhante, vou ficando por aqui e desejo a todos um ótimo final de semana, um beijão e até o próximo Casa Design. A gente faz nosso último intervalo de hoje. Não perca no próximo bloco a continuação da série de reportagens especiais feitas na Letônia, por nosso apresentador Marcelo Moura. Daqui a pouco a gente volta.